Bom, agora chegou um momento muito especial. Eu vou ter o prazer de estar aqui no palco. Uma musicista que eu admiro muito. Admiro muito como compositora, como flautista, como clarinetista, como arranjadora. Admiro muito mesmo o trabalho dela e estou muito feliz de recebê-la aqui hoje. Aline Gonçalves. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.